Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no T-Rex Breakout. Eu estou aqui basicamente com aquela sequência de jogos que eu até havia falado no jogo da cozinha, dos raptores, né? Que a gente joga aqueles jogos em que a gente vivencia uma cena do Jurassic Park ou do Jurassic Road, tanto faz. E agora nós estamos aqui então com o T-Rex Breakout, que basicamente faz alusão à cena do T-Rex, a primeira aparição dele no filme do Jurassic Park 1. Então vamos jogar aqui novamente, eu já tinha jogado esse jogo há muito tempo atrás, agora eles deram uma atualização, na verdade é uma demo, que tem uma atualização que é meio complicado de explicar, é tipo eles lançaram o jogo, aí teve uma atualização que virou a demo, é basicamente isso. Então tem algumas pessoas que falaram que agora a gente consegue até escapar um pouquinho do T-Rex, e mais outras coisas, vamos testar aqui, é a primeira vez que eu estou abrindo a demo, então vamos lá. Começou aqui então, olha, apertar E para sair, podemos ir para o outro lado aqui, o T-Rex já está saindo aqui, eita, deixa eu ir para esse lado, será que eu posso ir para trás? Ai caraca, Outrex, velho, Outrex, isso, vai para lá, eu estou tentando ir para trás, não dá, não dá para ir para trás, eu acho que eu vou ter que sair do carro, e ir ali para trás, eu não lembro direito como é que eu fazia, opa, olha aqui do lado, vou chegar mais para cá, E aí, T-Rex, beleza? Está procurando, está indo no outro carro ali, tá, eu vou sair aqui e ir para o de atrás, ele ouviu, ah! Aí, ninguém viu nada, ninguém viu nada, olha chegando, eita nossa, está brabo, e aí, beleza? e se eu sair por aqui, calma, fica tranquilo aí, T-Rex, ai caraca, vou sair, vou sair, nossa, ah, corre, 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 aaaaaaah, nossa, eu fui engolido, não, caraca, vamos dar restart aqui, voltamos aqui de novo, aqui estamos nós, mais uma vez, vamos sair aqui já, dar uma corriguinha, olha ele, olha ele, vou entrar aqui, ah, não dá, caraca, caraca, fica parado, quer que se eu ficar parado, dá certo, está indo para lá, como é que você agacha, tem como? ele não pode olhar para nós, é verdade, será que dá para entrar agora, naquele banheirinho? ó, estou parado, não está me vendo, como se o T-Rex não tivesse olfato, mas beleza, vamos relevar isso, oh, cara a cara com o T-Rex, vamos deixar ele cruzar, e a gente sai correndo, dá para ir para lá? só não, olha aqui, se eu ficar parado, ele não, eu acho que não, ah, eu acho que se eu não me engano, no jogo anterior, quando não teve atualização, eu acho que mesmo parado, ele conseguia nos matar, mas, eu não lembro, opa, caraca, estou indo para cá, eita, você vai pesar em mim, não posso do lado, errou, vamos indo, vamos indo, devagarzinho, para o banheiro, ficou parado? isso, vai para lá, ai, caraca, ele botou o nariz na minha cara, basicamente, vamos seguir, não posso correr, ah, não consegui, ai, consegui, opa, não dá ré, e beleza, opa, ah, não, restart, e exit, para sair, tá, não dá, ó, aqui tem um treco do, da isla nublar, ó, que legal, tirar um soro rex, feeding, flash, tá, não pode tirar foto, não pode alimentar ele, basicamente as coisas de, parque, né, aí vindo, eu posso tentar correr para o carro, só esperar, esperar ele passar, aqui a gente corre para o carro, corre para o carro, corre para o carro, ah, ai, ninguém viu nada, ninguém viu nada, deixa eu passar para esse lado, ai, o que ele vai fazer, ué, tá cruzando de boa, ok, vai para lá, T-Rex, não viu, perfeito, quanto tempo será que a gente tem que sobreviver, será que já tem um limite, ou a gente simplesmente tem que ficar vivo infinitamente, pode ser, né, estou tentando cruzar para lá, apertando o E para algum lugar, queria cruzar ali, queria, já direto, ir para o banco de atrás, que daí eu não preciso sair do carro, entrar e abrir a porta atrás, que jeito tem para sair, será que o pessoal, estava se referindo, sair das garras do Tiranossauro, da boca dele, estavam falando para mim, tinha como, era meio que um bug, eu acho, vou tentar ir para cá, peraí, aí, olha isso, eu vou, ah, peraí, será que a gente consegue sair, pelo lugar que ele entrou, vamos tentar, vai caraca, fica parado, ai, estou parado, ele está me cheirando, e aí, tá, beleza, aqui, será que tem como subir, ah, não tem como, tá, não tem como, caraca, me viu, vai, entra, entra, aí, consegui, hahaha, não foi dessa vez, se o Rex, agora já era, ele me viu aqui, e aí, olá, imagina eu abrir, agora, não é a porta, na cara dele, no nariz, olá, olha, olha, caraca, achei que ele ia empurrar o carro, aí sim, creio, parece que triplicou o tamanho do, oh, ele está empurrando, que isso, ele está virando carro, caraca, faz muito tempo que eu joguei, galera, não lembro, muita coisa, ele empurrava, ai, tá, eu já entendi, tem uma carinha no seu dente, zoando, tira a louçada, né, e aí, o que tu vai fazer, ele está se posicionando, não, caraca, ele está querendo, no lado do vidro, não, sai, sai, ah, não consegui sair, apertando o botão, mas o botãozinho ao mesmo tempo, não foi dessa vez, restart de novo, não é possível, agora eu vou sair só correndo, vamos ver, só correr, para lá e para cá agora, está nem aí, vamos lá, mais uma vez, agora é só sair correndo, tem que ser mais rápido, já vou correr para lá, valeu, falou, corre, 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 não dá, olha lá o tirão só, e já está olhando para cá, já está meio brabo, parece, gritou para mim, está preso, ah, não, 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 aí, passei, olê, aqui, vamos ficar embaixo dele, e agora, tirando o salário, e agora, nunca irá me pegar, estou embaixo dos teus pés aqui, estou empurrando ele, a minha força, respeita, e aí, tirando o salário, tirando o salário, deve estar muito bravo, opa, foi isso, caraca, vou empurrar, vou empurrar, e aí, tirando o salário, caraca, aí, caraca, e agora, estou condenado, para ficar para sempre aqui, até ele me morder, deixa eu ver, onde é que eu posso ir, caraca, caraca, não, que é isso, eu estou, ah, tá, o louco, achei que estava sendo carregado, mas, bom, dia, ficando por aqui, então, espero que vocês tenham gostado, se divertido, por favor, deixe seu like, comentário, e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito, grande abraço a todos vocês, eu espero que vocês tenham se divertido aqui, junto comigo, e também, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, a gente tem uma página no Facebook, muito divertida, e também tem meu Instagram pessoal, caso você queira seguir e saber mais sobre o canal, e também futuras, futuros sorteios, na verdade, ou novidades, que podem vir aí, beleza? Então é isso, muito obrigado, até mais, e tchau, não se esqueça de ativar o sininho, e também deixar o seu like, fui, fui! Tchau,